Fala massa do galo! Sejam bem-vindos ao canal, aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no galo, aproveite para se inscrever no canal. E vamos ao vídeo! Segundo divulgado pelo próprio Atlético na manhã deste domingo, dia, 19, Hulk será desfalque na estreia da Libertadores. O atacante Hulk teve diagnóstico positivo no último sábado, 18, quando o galo realizou a testagem cumprindo os protocolos de saúde para entrada na Venezuela. Segundo o Atlético, Hulk não apresenta sintomas, mas seguirá as orientações do departamento médico. Sem Hulk, o técnico Eduardo Cudê deve escalar Eduardo Vargas no ataque. Comente o que você acha, dê um like e se inscreva no canal, e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo!